Desde o dia em que eu te encontrei, me lembrou daquele mundo lugar, que na minha infância era especial para nós. A dança Krell tem que ter disposição, a dança Krell tem que ter habilidade. Krell, Krell, Krell. Fala aí, guerreiros do Laranjal. Estamos aqui para narrar mais uma vitória do goleanense. Dessa vez uma sarrada sem vaselina no time dos mulandos, que só teve mimimi depois da partida, sendo que Flamengo é Flamengo, né? Não importa se é time reserva ou titular, é só Krellza da violenta. Depois de nove jogos a gente venceu eles e eu tô mais iludido que o Abel, falando que o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Então chega de enrolação e bora logo pro primeiro lance da partida. E o primeiro lance da partida já é um gol. Maria Gadu cruza pra área, bola passa pelos zagueiros lixos dos mulandos e ela sobra só pro grande curir e marcar o dele. Eu já disse que o Marcos Júnior é o melhor atacante do Brasil. Ele sempre foi meu ídolo. Tá só começando a sarrada do goleanense. E aí foi um momento que eu achei que os mulandos iriam estragar a minha festa. Quase que o maluco deles faz o gol, sorte nossa que a bola resvalou na trave. Curirin com a bola, dribla meio mundo e mais um pouco, lança a bola pro queixada, mas a pena que o goleiro o conseguiu defender. Calma que daqui a pouco tem a redenção desse centroavante ruim pra porra. Fluminense na cobrança de escanteio, mas infelizmente o goleiro não tava ali pra cabecear, então não foi gol. Maria Gadu cruza pra área, bola chega no Gilberto, que não consegue fazer a conclusão da jogada. Neguebinha Júnior tenta fazer algo, mas a gente tem zagueiro de verdade, então ele ficou só na tentativa. Papá cobra o escanteio, bola bate e rebate dentro da área do Flamengo e ela sobra só pro queixada marcar o dele. Meu Deus, esse Pedro fez mais um gol, algo não está certo, fujam pras colinas. 2 a 0 já e a ilusão só aumenta, duas jogadas em que o Flamengo nada consegue. Na primeira o maluco do Flamengo cruza pra ninguém, já na outra o Neguebinha chuta a bola lá no pântano. Fluminense faz uma jogada bonita, vai adentrando a área, mas o Jadson não consegue a finalização com gol. Rômulo, que mais pareceu jogador do Fluminense na partida, cruzou a bola diretamente na mão do Júlio Schester. Flamengo vai cobrar a falta, mas nada consegue, como de praxe. Fluminense faz uma tabelinha entre seus jogadores, Gilberto vai na tentativa do gol, mas o goleiro dos Mulambos consegue fazer a defesa. Já era pra estar um 6 a 0. Sornosa faz uma merda federal na zaga, Mulambos quase chegam no gol, mas sorte que existe o Mitugum pra nos salvar. Levantamento na área, algum maluco chuta pro gol, goleiro defende, mas na sobra o Gilberto Henrique faz o gol, que homem. Os vascaínos tão só chorando de saudade desse mito neste momento. E aí foi a hora de falar que o Flamengo parece o Bangu. Cruzamento pro Marcos Júnior, que completou o pro gol de cabeça, que anão maravilhoso. Queria saber como ele consegue ser tão brabo assim, 1 metro e 20 de altura e faz gol de cabeça. Esse curirinho é um mito e deve ser respeitado. Menos de 40 gols desse cara em 2018 eu nem comemoro. Essa hora eu admito que não entendi porra nenhuma. Marcos Júnior tava doido pra bater no maluco, a mão começou a tremer e eu só queria ver umas cenas lamentáveis bem leves, pra variar. Flamengo veio na atividade, doido pra fazer o gol de honra, mas Renato Dente de Ouro nos salvou. Quem diria? Sornosa na área, chuta a bola pro gol, mas o goleiro deles faz uma bela defesa. Bom guerreiros, essa foi mais uma narração pra vocês. Pelo jeito que o Fluminense tá embrasado, tá parecendo que vai ter todo o jogo. Deixa a curtida se gostou do vídeo e compartilhe com um amigo tricolor que é muito importante. Obrigado por sua visualização até aqui e vamos em busca de mais umas 3 taças este ano. Valeu! Recordar é viver, Thiago Neves e Marcos Júnior acabaram com você e Bangu é pior que o meu filho.